Me not working hard 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 Agora, atenção, atenção Carrier veículos em novas instalações É isso aí, gente A nossos clientes e amigos A partir do dia 1º de novembro Estaremos funcionando Com casa nova Com casa nova Tudo novo Preço especial Esperando vocês com mais conforto Mais qualidade Com tudo, né? Isso, tudo Mudou oferta especial Clientes novos Amigos Vambora Todo mundo pra lá Mudanças são imprescindíveis Que se aconteça Principalmente quando é pro bem Melhor ainda Não é isso? Nós vamos estar funcionando Na Avenida Minas Gerais Número 1265 Próximo ao mergulhão, gente E eu vou estar lá Com certeza Inauguração Nós vamos fazer uma festa bacana Lá pra galera O primeiro carro que eu tenho É um Corolla Isso, um Corolla XEI 2011 Automático Por R$50.900 Saveiro Uma Saveiro Cabine dupla Highline Completíssima Só 12 mil km rodado Por R$49.900 Sportage Uma Sportage EX 2016 Novíssima Só R$104.900 E uma CB300 Uma CB300 2014 O R$10.900 E uma Ecosport Freestyle Kennedy R$33.900 Liga agora Código de L33 3271 1565 Ou pelo celular 99982 2265 Negócio fechado Obrigado Obrigado por você E até o novo endereço Chegar Se Deus quiser Não tô certo Sempre com as ofertas Pessoal, estou de volta E como vocês sabem Quando eu volto É pra trazer promoção Pra vocês aqui No Tomás Acessórios E começando por hoje Ponteiras de aço Alumínio Inox Todas com 15% De desconto Isso filme tintado Ou profissional A partir de R$89 A multimídia Com espelhamento De todos os aplicativos Do seu celular Por apenas R$700 O retrovisor interno Com câmera Por R$290 Alarme booster R$200 E alarme pósitron R$270 Bom, essas são as ofertas E eu fico por aqui Aguardando vocês Tomar os acessórios Em dois endereços E também no nosso site Tenham uma ótima semana E fiquem com Deus Mais ofertas pra vocês Eu falo aqui Da casinha amarela Vamos lá para as ofertas de hoje Primeiro carro que eu tenho no vídeo Está aí É um Ford Ka Ford Ka 2019 Está na oferta por R$41,900 Mas tem choronela nisso ainda Voyage é o próximo carro Voyage Completão Esse carro está na oferta Por R$41,900 R$41,900 Não vou arriscar não Qual que é o próximo então? O Unix 2018 Novinho também Esse carro Eu estou na oferta Por R$38,900 R$38,900 Qual o próximo carro? É o Unix Joy 1.0 O próximo carro É um Honda Civic 2008 Esse é na oferta O Breno mandou vender ele Por R$29,900 R$29,900 Código diário é 33 E o telefone é o 3203-8291 E o celular? 99921-2698 É isso aí Vidraceiro do Norte 50 anos Dedicados ao Leste Mineiro Qualidade no atendimento Voltados para a sua satisfação Clientes e colaboradores 50 anos de história Eu continuo com mais ofertas Eu falo da HG Multimarcas Tudo bem com você? Tudo bem? Toma aí Com várias ofertas aí Isso E o primeiro que eu tenho Está ali É uma Grand Cherokee Grand Cherokee 2013 A diesel gente Seis cilindros de carro Espetacular Único proprietário Por apenas R$126,000 R$126,000 Depois eu tenho um Honda Honda Civic 2014 Automático Carro espetacular Venham conferir Ok? R$64,900 R$64,900 Depois o Honda City Honda City Com 39 km rodado Automático O único proprietário Ok? Por apenas R$51,990 E deixa eu não melar isso aí Aqui eu tenho um Siena Siena LX 2010 Gente Carro muito novo Ok? Por apenas Essa semana R$21,990 R$21,990 Tem financiamento Aceita o seu carro usado na troca Sujeita A avaliação O último carro que eu tenho Qual que é? Ford K 2018 Aí gente Por apenas R$35,990 R$35,990 E temos mais oportunidades aqui Venham conhecer nossa loja Outros modelos de carro Ligue agora O código de L33 3203 9779 Agora o WhatsApp dele Que é também celular Claro 33999 496002 Muito obrigado Obrigado Kennedy Um abraço Vamos lá Segue com as ofertas Lugar de moto O lugar onde você encontra O maior estoque de pneus Para motocicletas Pneus esportivos Pneus cross Off-road Pneus para motos populares De todas as marcas e modelos Com preços e condições de pagamento Jamais vistos Lugar de moto Este é o lugar No final da Avenida Brasil 4640 Valadares Telefone 3022 1500 E 98811 1500 E o show de ofertas Continuou Eu falo aqui da Honda Motorball E aí Du Tudo bem? Tudo joia, beleza? Tem novidades para vocês Daqui a pouquinho Além das novidades das motos Tem mais novidades E a primeira Vamos começar com a 125 É isso? Isso Vamos manter essa linha Scooter, né? Essa novidade agora Para a nossa região Moto que chegou a custar 10.600 Hoje 9.300 reais 9.300 reais Lembrando que é automática É só acelerar e frear Linda ela Depois eu tenho ali Uma 150 Isso A SH-150 É uma moto mais completa Essa moto já vem com ABS De série Computador de bordo Hoje 13.100 13.100 E por fim nós temos A famosa PCX No caso Nesse caso Ah não é a 300 Isso A SH-300 Essa moto já é um luxo Toda completa Hoje 23.590 E observação Nesse modelo de moto Emplacamento total grátis E olha só a grande novidade Agora você pode pagar Em até 36 vezes No cartão É isso aí Até em 36 vezes No seu cartão Traga o cartão A gente passa na máquina Faz a simulação na hora São as melhores taxas possíveis Olha só E é claro Você vai sair com a moto E ela não fica alienada Exatamente A moto não tem alienação Você pode vender ela No outro dia se precisar Que espetáculo Liga agora Eu tenho mais informações Com o DUM Código de A33 No 2101-3366 Ou pelo celular WhatsApp Isso No 999-62-0518 É isso aí Obrigado você Edu Eu que agradeço Sucesso e bons negócios Obrigado Vamos lá Segue com as ofertas Pacífico Motos O centro automotivo Da sua moto Uma linha completa De acessórios E peças originais Ou paralelas Com o maior estoque Da região Vendemos atacado E varejo Pacífico Motos Em dois endereços Rua 7 de Setembro Perto do Democrata E Rua Benjamin Constant 648 Centro Valadares Telefone 3272-5572 Final do programa TVK Que veio sobre oferecimento deles Yara Flores Presentei quem você gosta Com flores Aqui nós temos Um serviço personalizado Além de termos Claro né Estacionamento Nós temos também O teleentregas Flores Plantas Rosas Buquês Mudas Vazes Ornamentos Ornamentação Para igreja De casamento Criação De projetos Execução De jardins Residencial Ou comercial O telefone Está embaixo É só você ligar Iara Flores Oferecer hoje as ofertas Do programa TVK Que a paz do Senhor Jesus Cristo Nosso Deus esteja sempre com você Beijo carinhos E até amanhã Tchau Tchau